Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algas, qual grupo que está, quais são os tipos de algas que existem e algumas informações muito importantes que vão te ajudar no estudo dessa matéria. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, o sininho aí, para você receber todos os nossos vídeos. Nós temos vídeos de todas as matérias e é um conteúdo gratuito, é para você. Então dá essa forcinha aí para a gente. Então, bora para a aula. Antes de você começar a estudar algas, você tem que entender que elas estão dentro de um grupo que nós chamamos do reino protista. Dentro desse grupo eu tenho protozoários e tenho as algas. Os protozoários, por exemplo, como essa imagem aqui, é um ser vivo unicelular. Então dentro desse grupo eu tenho uma célula organizada, que nós chamamos de eucarionte. Então eu posso ter grande maioria dos seres unicelulares, mas dentro desse grupo eu também tenho seres multicelulares ou coloniais. Então, dentro desse grupo dos protistas que estão as algas. E a gente vai ver as principais, as mais famosas, as mais recorrentes quando a gente estuda esse conteúdo. O primeiro grupo de algas que a gente vai estudar são as diatomáceas. São algas unicelulares. Elas são formadas principalmente por dióxido de silício, uma carapaça delas. E essa carapaça é dividida em duas partes, que a gente chama de valvas. Elas se encaixam. Nessa imagem aqui a gente consegue ver claramente uma diatomácea. Fred, eu não estou vendo as duas valvas. Como a imagem é de cima, a outra valva está embaixo e elas se encaixam. Como se fosse aquela saboneteira antiga, sabe? Uma peça se encaixa na outra. E essas gracinhas, mesmo sendo transparentes, igual você está vendo nessa imagem, elas são fotossintetizantes. Uma informação que pode te ajudar bastante a identificar esse tipo de alga é que elas reservam crisolaminarina. Então é uma substância que só as diatomáceas vão reservar. Como eu falei para vocês, a parede dela é formada por dióxido de silício. Então esse silício, ele vai se acumular à medida que essas algas vão morrendo. Onde eu encontro elas? Posso encontrar muito nos oceanos e também em lagos. E à medida que elas vão morrendo, essas carapaças, essas paredes celulares cheias de sílica, vão se depositando. E aí a gente chama de terra de diatomáceas ou diatomito, que a gente usa para várias coisas. Ela é um abrasivo muito famoso. Então você usa para fazer tijolo, também até pasta de dente. Outra alga também que a gente estuda bastante, principalmente no ensino médio, são as algas douradas. Elas também recebem o nome de crisofitas. Elas têm essa pigmentação mais dourada por causa do acúmulo de carotenoides, principalmente de cor mais amarela e marrom. Elas também são fotossintetizantes e geralmente elas apresentam dois flagelos, onde eu posso encontrar as algas douradas. Elas são comuns muito em águas salgadas e também água doce, então nos oceanos e lagos. Elas são o que nós chamamos de mixotróficas. Elas podem tanto fazer fotossíntese quanto podem se alimentar. Então a gente fala que é um mix, uma mistura de autótrofe e heterótrofe. E elas podem ser unicelulares ou coloniais. Então é uma alga bem famosa e características bem simples. Agora vamos falar um pouquinho sobre as algas pardas. Elas são as maiores e mais complexas e elas são multicelulares, então elas vão ser imensas. É visualmente muito fácil de você identificar elas. Elas são a maioria marinha e elas vão ter o pigmento delas por causa do acúmulo do carotenoide que a gente chama de fucuxantina. E a reserva nutritiva delas é a laminarina. E como você pode ver nessa imagem aqui, as algas pardas elas são gigantes. Eu também posso chamar elas de macroalgas. Então se um dia você estiver na praia e um negócio desse enroscar na sua perna, tenho certeza que é um mini ataque cardíaco. Quando você olha uma alga parda assim, ela é bem análoga, ela parece muito uma planta. Então o pessoal confunde muito, fala que é uma planta marinha, uma alga. Mas na verdade a gente já sabe que é um protista. E tem um grupo muito massa, uma espécie muito massa dentro das algas pardas que são as kelps. Então a gente fala florestas de kelps. São algas pardas que podem chegar até 60 metros de comprimento. E como elas ficam fixadas no fundo oceânico, você tem imagens como essa aqui, né? Essas florestas no meio do oceano. Locais incríveis para se mergulhar, mas é um pouquinho mais assustador. E as algas pardas elas são muito importantes para a gente porque tem importância econômica. Ou seja, eu consigo ter valorização. Ela pode ser vendida de várias formas por causa de algumas características dela. Fred, de onde que essa alga é economicamente importante? Eu consigo extrair dela duas substâncias muito importantes. A primeira é a laminarina. Essa substância é utilizada em sopas, né? Para ajudar ali na consistência. E a outra substância é a algina. Você já comeu aquelas balas de goma, né? Que você consegue esticar ali e tem uma espécie, um formato de gelatina? Ela tem um espessante natural que a gente tira dessa alga, que é a algina. Outro grupo de algas são as algas vermelhas. Elas têm um pigmento fotossintético, bem, de uma cor bem diferente, chamado de ficoeritrina. Então dá essa coloração bem avermelhada para ele, que aqui você está vendo na imagem. Essa cor pode sofrer variações, tá? E eu consigo falar também que essa alga é uma macroalga. Qual a reserva de nutrientes dela? A reserva dela vai ser o amido das florídeas. É uma característica bem especial das algas vermelhas. E como eu já falei para vocês, essa alga, ela também é uma macroalga. Então ela é multiceular. E por incrível que pareça, eu consigo encontrar ela tanto em ambientes aquáticos, né? Água doce, água salgada, também vou encontrar ela em ambientes terrestres. Então é uma alga bem legal. E ela tem uma importância econômica gigantesca. Você já comeu comida japonesa? Aquela alga que envolve lá o seu sushi, sua comida ali, ela é a alga vermelha. É o nori. Por que é tão bom você comer essa alga? Porque ela é rica e tem vitamina C. Então toda vez que você vê, né, uma imagenzinha assim de comida japonesa, lembra que essa coisinha preta ou meio marronzada que eles envolvem a comida ali, o arroz principalmente, é uma alga. A gente chama de nori. E come ela tranquilo, que tem muita vitamina C. Agora as mais famosas, né? As algas verdes. Elas também podem ser chamadas de clorófitas ou clorofitas. Ela tem um pigmento muito famoso, que é a clorofila. Principalmente a A e a B, né? Por isso que tem a semelhança lá com as plantas. E essa estrutura é a parte pigmento, né, fotossintetizante. Nessa imagem aqui você consegue ver várias alguinhas verdes ali com muita clorofila. Então dá essa cloração bem chamativa. Como eu falei pra vocês, a clorofila, né, dá aquela relação direta com a evolução das plantas. A reserva nutritiva da alga verde também é amido. Por isso que você tem toda aquela sequência evolutiva baseada em algas verdes. elas podem ser unicelulares ou multicelulares. Nessa imagem aqui eu tenho a uva, né? Seria uma alga verde que a gente encontra muito comum no nosso litoral brasileiro. E o pessoal chama muito também ela de alface do mar. Então não se esquece, essa alga verde ela tem relação direta com a evolução das plantas. Pessoal, então essas são as principais algas, as mais famosas, que a gente mais encontra, a gente mais estuda. Tem outras algas dentro do reino protista, mas aí são assuntos para outras aulas. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essa aulinha não esquece de deixar o like. E se você não se inscreveu, aperta esse botãozinho aí pra você se inscrever e não esquece de ativar as notificações. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. O material dessa aula você já sabe, tá aí na descrição. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho